Bem, estamos de volta ao nosso segundo tempo e nós continuamos o nosso papo, a nossa reflexão sobre os gêneros literários das Sagradas Escrituras e ainda pisando no terreno dos gêneros dos livros sapienciais. Por que sapienciais? Porque eles querem ensinar e faz parte de um adulto ensinar um jovem inexperiente e faz parte de um Israel já envelhecido por tantos séculos de vida e por dois exílios, sobretudo o Judá, o exílio de 587, tirar lições do seu passado para ensinar os jovens inexperientes da vida. A vida é uma grande, uso um termo moderno, moderníssimo, é uma grande psicanálise. A vida, para quem sabe viver, mas nós não somos autodidatas na arte de viver. Se não quisermos dar muitos tropeções, se não quisermos que problemas nos assaltem e habitem conosco por 20 ou 30 anos, se não quisermos ser retardatários, nós temos que olhar para alguém ou para diversos e fazer tesouro das experiências que já tiveram. Porque, como eu disse, o homem é sempre homem. Mudam os adjetivos, mas não o substantivo. Padre, e isso é tão profundo e ao mesmo tempo atual, porque todos nós vivemos numa cultura onde as pessoas, muito embora se encontrem, mas elas não têm mais tempo para se conhecer. Eu queria aqui, se o senhor me permite, ler 4, 5 versículos do livro de Provérbios, que é o livro que nós vamos comentar agora um pouquinho, só para que o nosso telespectador entenda que, se num primeiro momento a gente achava que o livro dos Provérbios é uma obra sem muito fundamento, ou que não tem muita importância dentre os outros livros bíblicos, muito pelo contrário. Olha como estes versículos, eles confirmam de cheio tudo o que o senhor falou. É o capítulo 4 e o versículo 20. Meu filho, se atento às minhas palavras, dá ouvidos às minhas sentenças, não se afastem dos teus olhos, guarda-as dentro do coração, pois sua vida para quem as encontra, pois são vida para quem as encontra, e saúde para sua carne. Guarda o teu coração acima de tudo, porque dele provém a vida. Afasta-te da boca enganosa, vai para longe dos lábios falsos. Os teus olhos olhem de frente, e o teu olhar dirija-se para diante. Aplaina o trilho sobre os teus passos, e sejam firmes todos os teus caminhos. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Afasta os teus passos do mal. Profundo isso, né? Sim. Até o capítulo 9, o livro dos provérbios, é o mais usado na liturgia. É o mais usado. Dentre os cinco? Não, não. Do livro dos provérbios. Ah, dentre os cinco. É o mais usado pela liturgia. E sobretudo, mas não quero entrar nesse assunto agora, na liturgia mariana. É um convite pressante de quem já viveu, de quem já fez muitas experiências e quer comunicá-las a outros, para que vivam de maneira mais adequada, errem menos, acertem mais e caminhem sem, no final da existência, deixar tantos remorsos para trás e sem solução. Padre, sem contar que os versículos falam de situações da vida humana concreta. Por exemplo, ter os olhos dentro do coração, saúde para a carne, trabalhar a dimensão da boca, quer dizer, coisas vitais para quem quer viver bem. É absolutamente necessário ter um domínio somático e psicológico, sobretudo à luz do temor de Deus, que aparece muito aí na própria existência. Agora, a partir do capítulo décimo, nós entramos num terreno completamente novo. São pequenos provérbios, são provérbios curtos, de dois hemistíquios, as mais das vezes, provérbios sintéticos ou provérbios antitéticos, espero que você entenda o que estou dizendo, e que foram colecionados pela sabedoria. O primeiro passo é fazer uma determinada experiência. O segundo passo é ver se essa experiência se repete e se repete sempre. O terceiro passo consiste em democratizá-la, isto é, divulgar esta experiência feita e refeita. O quarto passo seria este último aí, escrevê-la numa página e o quinto entregá-la aos que começam a viver-la. Eu daria um conselho a todos, aqueles que gostariam de explorar melhor os provérbios. Eles abrangem todo o conteúdo da existência. Às vezes, parecem até que são provérbios profanos, ou de boas maneiras, ou de etiquetas. Não importa, querem introduzir o homem numa vida plena, que não é apenas espiritual, mas é temporal neste mundo também. Tome um provérbio por dia, a modo de aperitivo. Um para cada dia. Um ou dois, no máximo dois, não mais, para cada dia. E repita aquilo a modo de ejaculatória. Uma mantra, né? É, seria uma maneira de colocar a vida dentro dos próprios trilhos, porque o nosso perigo é saltar dos trilhos. E, como nos diz a experiência, livro dos provérbios, o trem só anda se ele estiver dentro dos trilhos. Fora dos trilhos, seria um desastre. Nós só vivemos bem se vivemos dentro de trilhos. E trilhos mais ou menos estreitos. Quer dizer, sem muita liberdade para ir à direita ou para ir à esquerda. Esses provérbios mastigados, digeridos, aprofundados cada dia, podem ajudar, sem dizer que são palavra de Deus também, podem ajudar aquele que os recebe a viver uma vida mais digna do ser humano. Padre, resumidamente, diante de tudo que já falamos aqui, pelos provérbios, encontramos a receita para a vida. Não tenha dúvida. Exato. Pelo livro de Jó, nós sentimos cair a velha teodiceia que reinava no judaísmo. Tenha certeza do que viria ainda depois. Pelo livro do Eclesiastes, experimentamos um pessimismo quase que absurdo. E o livro da sabedoria, aonde ele quis levar, exatamente, falando, o judeu daquela época? Da época persa? Não, não, não. O livro da sabedoria foi o último livro bíblico a ser escrito do Antigo Testamento, provavelmente uns 50 anos antes de Cristo, apenas, e em Alexandria, no Egito, por judeus da diáspora alexandrina. Ele quer ser uma exortação a partir de uma leitura impressionista dos eventos do Êxodo, quer ser um livro de consolação, repito, para aqueles judeus, alexandrinos, que viviam num certo gueto e sentiam uma espécie de desprezo ou desdenho por parte dos não-judeus, que não condividiam em nada o seu estilo de vida. Mas o livro, padre, ele tem uma linguagem muito filosófica, sobretudo quando ele tenta dissertar a sabedoria, né? Ele tem uma linguagem mais filosófica no início do livro, quando fala a partir da filosofia grega, de quem ele deve ter sido herdeiro, das almas dos justos nas mãos de Deus. Depois disso, é uma leitura impressionista dos acontecimentos da salvação. Mas nós estamos no final do nosso programa e temos que deixar o resto para a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado pela audiência, pela escuta. A você e a sua família que nos acompanha pela Rede Vida, um bom domingo, uma boa semana. Fique na paz do Senhor. Fique na paz do Senhor.